Música Fernando Antônio Ribeiro nasceu em São Paulo, foi criado na Bahia e morou duas décadas no Rio de Janeiro, onde se especializou em transporte aéreo. Após conhecer a mulher, Maria Goretti, mudou-se para Montenegro. Com um sotaque forte, logo se tornou Fernando Carioca e conquistou a todos com sua música pelos bares da cidade. Atualmente, trabalha na cidade de Luanda, capital de Angola. Nesta entrevista exclusiva à JPTV, ele conta como foi a mudança para o continente africano e sua relação com a música. Música Fernando Ribeiro, agora em Angola, qual a principal diferença das culturas brasileira e angolana que tu percebeste lá? Bom, é... só para dar um... para você ter uma ideia, a Angola forneceu mão de obra na época da colonização com os escravos. E, consequentemente, nós mantemos algumas tradições e culturas angolanas, né? Que me faz me sentir quase que em casa. Consequentemente, a questão cultural angolana tem muita coisa herdada pelos portugueses e também para nós, brasileiros, nos sentimos como se estivéssemos em casa. A alimentação tem muita coisa parecida, tá? Alguns costumes são iguais aos nossos. Como tu sentes sendo uma parte, componente dessa reconstrução de Angola? Muito bem. Angola, como a Fênix, está ressurgindo das cinzas. E há passos largos, está crescendo muito. O Brasil é um parceiro muito forte de Angola. Estradas, avenidas, shoppings estão sendo construídos também por brasileiros. E isso, na minha condição, na minha habilitação profissional, trabalho com avião e faço visita técnica ao aeroporto 4 de fevereiro, que é o aeroporto internacional de Angola, mais precisamente em Luanda. E me sinto muito, vamos dizer, para mim é um prazer muito grande, é uma honra muito grande estar também contribuindo para o crescimento técnico na área aeroportuária, dando instrução aos colaboradores em operações no pátio de manobras com as aeronaves que chegam em Luanda. A música te acompanha lá em Angola? Sim, o violão é o meu companheiro, e dos momentos que eu tenho, pelo menos, com minimizar a saudade, eu uso o violão como o meu paliativo. Consequentemente, eu também gosto de tocar. Tenho os meus momentos de reflexão e, de vez em quando, em reuniões com amigos e tudo mais, toco o meu violão. E uma moça bonita, de olhar agateado, deixou em pedaços o meu coração. E uma onça pinta de seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi devido. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi devido. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi devido. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi devido. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi devido. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi devido. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi devido. Foi mistério e segredo, e muito mais, se amar como dois. Amém. E essa música eu dedico a Maria Goretti, a minha mulher tão querida. Amém. 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 Amém.